Oi minha gente, vamos para mais um vídeo, mais um dia graças a Deus, desde já quero iniciar agradecendo a todos vocês que estão aqui acompanhando meus vídeos, a quem sempre está deixando um comentário e a vocês que estão chegando agora no meu canal, estou sempre lendo um comentário de alguém dizendo que caiu de paraquedas aqui, que chegou agora e que achou o canal agora, sejam muito bem-vindos, aqui eu compartilho um pouco do meu dia, da nossa vida por aqui, espero que vocês gostem e fiquem. E você que assiste, mas que não se inscreveu, se inscreva bem aqui embaixo, tem um nome bem vermelhinho minha gente, inscreva-se e ativa o sininho do lado para receber aí todos os meus vídeos e quando assistir já se lembrem, deixem o like. E estou aqui aparecendo já durante a tarde, porque amanhã, hoje domingão, fiz minhas coisas normais que tinha para fazer e como de costume fomos almoçar na casa da minha sogra, fiquei lá até umas 3 horas com as meninas e vim para casa minha gente, agora na parte da tarde. Já estava ali ó, no meu ninho, deixa eu mostrar aqui, enroladinha, porque hoje tá que tá aquele dia viu minha gente, a lá acabou de sair para ir jogar bola, como de costume eu fiquei né minha gente, zero coragem para ir para o campo de futebol hoje. Deixa eu mostrar aqui como tá o dia a vocês. Olha só como tá minha gente, o clima de hoje por aqui, tava uma neblina que não tava vendo nada aqui ó, mas já tá clareando, mas tá assim ó, só chuva viu? O dia inteiro, o dia inteiro, chuva e neblina, olha o tempo, como tá. Já não sou muito de ir para o jogo de bola e assinou esse climinha, nem fui, fiquei em casa. Hoje os meninos ainda foram para a cachoeira, vocês vão acompanhar lá no canal deles, mas o clima hoje foi literalmente assim minha gente, só chovendo, dava uma limpadazinha, mas voltava a chuva, não tava aquele dia de sol bom para ir para uma cachoeira não viu? Mas aproveitaram demais, vocês vão ver aí no canal deles. E eu fiquei por aqui minha gente, já estava aqui, pronta para botar um filmezinho para assistir, por quê? Porque tava almocei na casa da minha sogra, fiquei lá com as meninas, fiquei já cochilando em cima da mesa, após desci para casa para dormir um pouquinho, e quem disse que dormi? Me bolei para um lado e para o outro, não dormi. Aí vou assistir então agora. Tava ali ó, enrolada, e estou aqui minha gente, com o meu traje de hoje ó, com meinha nos pés. Vocês não estranhem quando eu disser que tá frio, que eu tô com frio, porque assim minha gente, meu frio é daqueles que eu não posso me agasalhar por completo, senão me dá quitura. Igual aqui, eu já tô com uma blusinha de gola, então já tô super aquecidazinha. Aí botei o short, botei a meia nos pés. Se eu colocar casaco, calça e meia, me dá um calor, eu prefiro me agasalhar assim e me enrolar no lençol, minha gente. Que às vezes eu posso até dizer, minha gente, tá um frio hoje, tá chovendo e tudo, mas eu tô com uma blusinha de alça aqui, mas quando ela aparecer assim, pode saber que embaixo eu tô com uma calça e com meia. Mas eu nunca boto, minha gente, uma calça, um casaco e uma meia nos pés não, porque senão dá um calor, mas hoje tá frio, viu? Mas eu tô bem quentinha aqui com a blusa, só isso daqui e a meia nos pés já tá bom demais. E o melhor tá ali, minha gente, a gente deita, se enrola e já era. Aí eu vou assistir aqui um filme e depois eu apareço por aqui. Mas nem compartilhei a manhã de hoje, porque foi os dias normais, como de costume, a gente vai almoçar todo domingo na casa da minha sogra. E durante a tarde, minha gente, eu fico mais em casa. E o domingo é aquele dia assim que é sagrado pra mim, sabe? Eu não gosto de fazer nada no domingo. Nada, nada. Mais tarde tem live, vamos nos preparar para a live no canal Alan dos Pios e eu compartilho aqui alguma coisa depois com vocês. Aí depois eu apareço aqui pra compartilhar alguma coisa com vocês. Olha quem chegou do jogo. Quem ganhou o jogo? Ganhei um de 1 a 0, né, bebê? E eu joguinho de mar, né? E a chuva? E a chuva, joguinho na chuva, né? Mas correndo o corpo esquenta, né? Agora eu vim esquentar, né? Com a minha bebezinha aqui, né? Eu estou aqui, minha gente, eu assisti no filme e estamos já esperando nossa jantinha que hoje é dia de... Depois eu vou mostrar a vocês. Show! Levar a toalha pra pendurar. Mas, minha gente, a gente passa a tarde todinha procurando um filme. Aí quando bota no filme, o filme não presta. A gente assiste o filme todinho. E quando é no final, não valeu nada. Nem o tempo que a gente perdeu assistindo. Meu Deus do céu! Estão lá aqui esperando a pizza, minha gente. O domingo é o dia mais esperado. Porque nós sempre comemos uma pizza. Não todo domingo, mas nós pedimos de 15 em 15 dias uma pizza. E como nós não almoçamos em casa no domingo e tudo, aí eu não preparo janta. O domingo eu não gosto de fazer nada. Nós sempre comemos um lanche, assim, à noite, no domingo. E hoje chegou o dia da pizza. Aí estamos esperando. E a chuva está rolando por aqui ainda, viu? Ó, já anoiteceu por aqui. Muito frio, muita chuva. Estamos aqui aguardando pra jantar. E já já ia fazer a live lá no canal de Alain. Então, quem ainda não acompanha, Acompanha a live de todo domingo. Acompanha todo domingo, depois das oito da noite. A gente faz a live lá no canal Alain dos Pios. Muita gente fica me pedindo, Fala meu nome no vídeo, manda um abraço, Manda o alô. Então, vão pra live de domingo, Que lá vocês mandam o nome de vocês, Manda o alô, manda o abraço, Nós falamos lá na hora. Fica bem mais fácil, Tanto pra gente, quanto pra vocês. E vocês, meus inscritos, Aproveitem e vêm assistir A live do canal do meu esposo, Que eu vou estar lá junto com ele. E eu mando abraço pra vocês, Manda o alô. Então, é isso. Esperar aqui pra jantar, Pra já já nós começar. Aqui no quarto tá tão quentinho, Minha gente, Que resolvi comer aqui hoje, viu? Aí já trouxe aqui os pratos, E os copos só aguardando chegar a pizza. Você é diferente, Olha nós lá, galera. Minha gente, tá tão quentinho, E o cheiro tão bom. É a melhor pizza aqui. Nós come, tem o prazer de ter aqui perto pra pedir. Galera, essa pizza é uma delícia, cara. Estaria no capricho, Lá do quartinho de Elane. E o Zé Cícero, né, amor? Isso mesmo. O Zé Cícero e Elane. Minha gente, olha que delícia. Eu pedi mista, três sabores. Nossa, tu é doido. Chega a gente e enche a boca d'água. Eu sou fã de pizza, minha gente. Principalmente dessas, né? Aqueles caprichos, é demais. Isso mesmo. E o domingo, minha gente, Como eu falei, Como nós já almoçamos na casa da minha sogra, A gente tem que se dar o prazer De comer uma coisinha de charite à noite, né? Tem mais que não tem restaurante, Essas coisas pra gente sair, De noite, a gente tem que comer um lanchezinho. Aí, ó, A gente não vê a hora de chegar O domingo da pizza, viu? E o Guaraná? Ele sempre gosta de mandar de brinde, amor. Sempre manda de brinde pra gente um Guaraná. Nós fomos os primeiros a Comprar a pizza deles Quando eles abriram a pizzaria. E eu acho que Provavelmente, através de nós, Muita gente começou a conhecer E saber que eles estavam trabalhando com isso E começaram a pedir também. Isso mesmo. Aí, hoje em dia, Eles entregam bastante pizza Aqui onde a gente mora. Show! Aí, ela sai de cima da refrigerante De brinde pra nós. Agora, vamos comer essa delícia Tá pra cá, vai indo. Vamos fazer inveja pro povo. Fazer inveja, Mas é uma inveja boa, galera. Inveja boa. E ela colocando na penteadeira ali ainda, né? Foi no nosso almoço. Vixe Maria. Aqui tá tão quentinho Que aqui é bem estucadinho, bem quentinho. Aí, eu disse, Hoje vamos ficar na cozinha, Vamos pro quarto. Traz, traz pra cá Que eu já tô com fome. Ih, não vai botar aqui em cima não da cama, é? Não. Aí, botar só no ponto. Olha, galera, a delícia, olha. E a gente pede com borda recheada. A gente pede com borda recheada. Aí é que é uma delícia. Uma delícia. Isso daí é uma preparação boa pra nossa live. A última vez que nós fizemos a live comendo pizza, amor, Foi no dia que a Álvaro caiu. Foi, né? Que a minha vinha pra cá. Foi. Você nem tava. Você tava em Santa Cruz. Aí a Álvaro caiu, aí nós interrompeu a live. Graças a Deus tá bom todo já. Olha aí, galera, que delícia. Ela só gosta desse estalher preto. Garfo preto. Garfo preto e a colher preta. Tão bom. Eu gosto de comer com garfo largo. Ai, amor. Vai derramar. Vixe, Maria, cuida. Você tá doido. E eu ficar assistindo desenho, galera. É muito bom esse desenho, cara. Olha lá, ó. Entendo tudo ali. O japonês tudo. Show de bola, hein? Agora sim, de bucho cheio. Vamos para os nossos compromissos da noite. Fazer a live. O amor já está organizando aqui as coisas. E a foto da capa, vem. Vamos tirar a foto da capa. Vai ficar aqui, ó. Na poltrona e no pulpe. E aqui coloca o celular pra os... Coloca o celular no suporte. Bora, bora, bora. E olha que lindo, minha gente. Os novos bonés da origem dos pios. Perfeito. Esse branco. E esse preto. E ainda tem esse camuflado aqui. Já tirei uma foto. Foto do perfil da live. Vamos fazer agora. Aqui, ó. Já tem mercadoria pra mandar segunda-feira pros Correios. Graças a Deus. Já tá tudo fechadinha. E iniciar uma nova semana, se Deus quiser. Ainda tem bastante produto, ó. Por aqui. E vamos pra live. Ela vai programar aqui. Galera, toda segunda-feira eu envio comenda. Pra qualquer lugar do Brasil. A maioria da mesa comenda eu mando frete grátis, cara. O pessoal fica louco. Ô louco, ela manda frete grátis. Como é isso? Quem não tem a manha, não entra. Sem a instrução do profissional. Pode ficar tranquilo. Porque hoje em dia, muita gente passa por isso. Compre um produto na internet e o frete provavelmente é o valor do produto que você comprou. Ou muito mais. Vou mostrar a coleção aí que eu mando frete grátis em qualquer lugar do Brasil. Ó, minha gente. Uma coleção de 14 peças aqui, ó. Prontinha. Vai pra todo lugar do Brasil essa daqui, ó. Com várias opções de pios. E a caneta ainda. Pronto, minha gente. Ela já vai conectar aqui. E eu vou encerrar meu vídeo de hoje pra vocês por aqui. Baixa aí, mão. Mais um pouquinho. Vou encerrar meu vídeo por aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam mais um vídeo. Eu espero vocês na nossa próxima live de domingo. Se Deus quiser, viu? Vocês que me acompanham aqui. Que às vezes pedem salve. Que pedem abraço. Venham aqui pra live no canal Alã dos Fios. Todo domingo. Depois das 8 da noite. Que nós estamos aqui interagindo com todo mundo. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada por ter acompanhado um pouco do meu dia de hoje. Que foi bem em casa hoje. Mas foi bom demais. Graças a Deus mais um dia. E iniciando a semana aí. Se Deus quiser. Mais uma semana abençoada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Abraço, galera. Semana que vem. Quem for pra live e assistiu esse vídeo. Vai dizer. Olha, assisti o vídeo lá. Vocês com os bonezão. Show de bola. Aí vai ser só o Uraia. Que nós vamos mandar salve. Com mais felicidade ainda. Ainda. Pra vocês. Show de bola. Tchau, gente. Show. Tchau.